Eu não quero acordar porque hoje é segunda-feira Dormi o dia todo e fica só de bobeira Aqui no meu quarto jogando o dia todo Mas tenho que levantar senão vou apanhar um cabo Menina, menina, pode parar de besteira Você tá de férias, eu sei é segunda-feira Pode ficar em casa jogando no seu quarto Mas vai arrumar a casa ou vai apanhar um cabo Na pia tem louça suja e suas roupas vou jogar fora Vai arrumar essa casa, olha essa bagunça aqui fora Brinquedo espalhado você quer apanhar Nesse ritmo a chinela vai é cantar Oh mãe eu já acabei agora vou ficar de bobeira Vou nadar na piscina e brincar a tarde inteira Jogando free fire aqui no meu quarto Agora vou descansar porque as férias passam rápido Você tá me dando muito trabalho Minha cabeça tá mil, quase que caiu E o pior é que cê não sossega Tem maldade na sua cara A mamãezinha tá chegando, vou com ela falar As bagunças que cê tá fazendo me faz delirar Mas será que cê deixa eu participar? Oh vontade de brincar um cadinho Aprontar e sair bem devagarinho Se a mamãe pegar a gente apanhamos um pouquinho Aí a marca do chinelo fica em mim Oh vontade de brincar um cadinho Andar de skate no parquinho Se a mamãe chegar agora vou apanhar um cadinho Ela disse fica em casa não é pra sair Nossa eu me machuquei eu não vou aguentar Esse joelho tá doendo eu vou desmaiar Irmã vem aqui me ajudar Oh menino, cê ralou o joelhinho Haha, cê vai apanhar um cadinho Você caiu, se machucou, não foi espertinho Não vou ajudar, se vira aí Oh irmã, me ajuda rapidinho A mamãe já tá ali no portãozinho Se ela me ver assim vai brigar com a gente Me ajuda a levantar e sair daqui Olha só o que eu achei aqui Vai te ajudar, irmãozinho Vai melhorar rapidinho Com essa injeção cê vai sarar num passe de mágica Deixa eu te dar a injeção A mamãe vai chegar Anda logo, chiquinho Para de bobeirar Você tá querendo é apanhar Tá maluca, sai pra lá com isso daí Tá doida, essa agulha nem cabe em mim Ela é muito grande, vai atravessar meus braços Eu vou desmaiar, não coloque isso em mim Todo mundo foi brincar na rua Mas eu a minha mãe não deixa Se eu não ajudar a arrumar a casa Ela me dá uma costa feia Hoje é dia de jogar bola na rua Hoje é sexta-feira Mas se eu não arrumar a casa Minha mãe briga e fica de cara feia Ai que dor, alguma coisa me mordeu Alguém me ajuda, tá doendo os dedinhos Minha visão tá curva Não tô vendo nada, me socorre aqui Agora sou a miranha Consigo soltar a teia Ajudar nas tarefas de casa Era coisa da minha cabeça Agora vou pra praça Mostrar as minhas teias Também vou jogar bola Eu posso brincar a tarde inteira Eu sou a miranha Um monte de gente Um monte de gente A miranha que ajudou E eu gostei muito Ninguém reclamou O que tá acontecendo Quem tá me chamando Isso era um sonho Eu tô acordando Não acredito nisso Perdi as minhas teias Perdi as minhas teias Miranha eu não era Era coisa da minha cabeça Não pode ser verdade Cadê minha roupa maneira Oh mãe, por que me acordou? A senhora tá de brincadeira Eu era a miranha e soltava a teia Ajudava a criançada e brincava a tarde inteira Ai, 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 ai E ai, 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 ai